Fala galera, obrigado aqui no canal do PSR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo de agora, Paulo Souza e a evolução do trabalho dele no Flamengo, vamos conversar um pouquinho sobre isso após a terceira vitória seguida do Flamengo na fase de grupo da Libertadores, tem coisa para a gente analisar antes, aquele ritual de você me ajudar deixando o like, se inscrevendo no canal aqui embaixo e copiando o link desse vídeo, espalhando aí os seus grupos de WhatsApp, Telegram, aquele grupo que você fala de futebol, aquele grupo que você fala sobre Flamengo, copia o link e espalha lá para a galera conferir, porque o Flamengo venceu a Universidade Católica por 3x2 na quinta-feira, lá em Santiago, jogo enrolado, num estádio com um aspecto ali de Caldeirão, lá no San Carlos de Apoquindo, e assim chegou a 100% de aproveitamento na Libertadores e garantiu ali uma certa tranquilidade para os jogos do retorno, e o Flamengo com boa chance de se classificar, já na próxima rodada, quando enfrenta o Tagéria de fora de casa, e também caminhando para, com boa chance de ser primeiro colocado do grupo com certa tranquilidade. Foi um jogo em que o Flamengo jogou muito bem do meio para frente, e jogou muito mal do meio para trás, e eu tive a oportunidade de comentar esse jogo na quinta-feira, em loco, lá no estádio, em Santiago, no estádio da Católica, no Facebook Watch, e ali você vendo de perto, você vendo do estádio, fica muito claro como o Paulo Souza acertou, ou começa a acertar muito bem o time do meio para frente, e tem graves problemas do meio para trás. Inclusive, eu, durante a transmissão, abordei muito isso, acho que é papel do comentarista, abordar, mostrar o que está funcionando, elogiar o que está funcionando, mostrar o que não está funcionando, criticar o que não está funcionando. E eu fiz isso, e aí isso gerou ali na galera que assistiu, aliás, muita gente assistindo, na gente no Facebook Watch, obrigado pela preferência, na narração do Jorge Igor, nos meus comentários e nas reportagens da Monique Danello, que todos nós estávamos lá no estádio, e muita gente apontando exatamente os elogios ao que está funcionando, ao que está melhorando, e conferindo, e a maioria entendendo que as críticas são muito válidas. Por quê? Porque está muito claro que o Paulo Souza, do meio para frente, achou ali uma forma ideal de fazer funcionar ou de se entenderem os jogadores que mais dão possibilidade do Flamengo de agredir o adversário. E são eles, o trio consagrado com a camisa rubro-negra, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. E nesse jogo o Bruno Henrique estava voltando de lesão, jogou ali numa espécie de, com a bola de ala, pelo lado esquerdo e sem a bola, fechando a linha de 4, a linha defensiva, a segunda linha de 4, e o Bruno Henrique jogou muito bem, funcionando, sendo o cara da diagonal, da entrada em diagonal, se entendendo muito bem com o Gabigol, duas assistências com o Gabigol, além disso Arrascaeta com liberdade, ora para ser um segundo atacante, ora para ser um meio articulador, e soma-se a isso o Everton Ribeiro de novo, no lado direito do campo, também funcionando muito bem, como um meia por dentro em vários momentos. Então, a subida de produção do Everton Ribeiro e voltar a ter o trio Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique produtivo, isso é meio caminho andado para o Flamengo ser muito agressivo e do Flamengo incomodar qualquer time do continente, da Libertadores, do Brasileiro, enfim, porque é muita qualidade, ainda é muita qualidade, você tem aí o Arrascaeta e Gabigol novos, o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro já tem um pouco mais de idade, mas com plena capacidade de se entender, e o time funcionando muito bem, entendendo bem, e os últimos jogos, se você reparar, tirando o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi um jogo em que o time jogou, na maior parte, com uma escalação diferente, com uma escalação alternativa, um time misto, que poupou lá o Paulo Souza, acho que está muito claro que ele começa a funcionar do meio para frente. E é interessante porque, e se você comparar com os jogos do Campeonato Estadual, isso não acontecia, né? Os jogos do Campeonato Estadual, eles chamaram a atenção por uma pobreza ofensiva muito grande. Em vários jogos, o Flamengo ficava sem conseguir criar, e as vezes que criava era por coelhos da cartola que tiravam alguns jogadores, em especial o Arrascaeta. Então, acho que isso ficou muito claro no Campeonato Carioca, que não estava funcionando ofensivamente, e já nos últimos jogos, isso passou a acontecer. No jogo contra o Atlético Paranaense, já um bom número de chances criadas, apesar do empate em 1x1. No jogo contra o São Paulo, uma boa atuação do Flamengo. No jogo contra o Palmeiras, foi 0x0, mas o Flamengo criou boas oportunidades, em especial ali na reta final do primeiro tempo e na reta final do jogo, acabou ficando no 0x0. E nos jogos da Libertadores também, tinha sido assim contra o Tagéres, e foi assim contra a Universidade Católica. Então, a gente tem aquela, uma das máximas, né? De que o treinador chega e ele arruma primeiro a cozinha, e depois ele acerta do meio pra frente, não está acontecendo com o Paulo Souza, porque ele chegou, teve algumas dificuldades no período do Campeonato Estadual, inclusive foi superado de forma bem clara pelo Fluminense na final, mas agora ele começa a acertar o time a partir da frente, porque a cozinha está muito bagunçada. A defesa é um problema, né? A Universidade Católica começa o jogo explorando o lado esquerdo da defesa do Flamengo, em bolas longas nas costas do Felipe Luiz, rapidamente a Católica percebe que isso não ia funcionar, e inverte o eixo de ataque pro seu lado esquerdo, pra explorar o Isla. E a partida do Isla foi uma tragédia. E some-se a isso um momento em que o Thiago Maia ainda não está com aquela pegada que a gente já viu ele ter, e que pra jogar do jeito que o Flamengo joga precisa ter. O João Gomes tem sido um jogador de fazer uma pressão muito grande, está muito desgastado, tanto é que foi substituído no meio tempo no intervalo contra a Católica, e o Thiago Maia ainda não está com aquela capacidade de preencher espaço, de ocupar espaço, como a gente já viu ele fazer. Não sei se ainda não está 100% fisicamente, não sei se, enfim, se ainda não entendeu o que ele precisa fazer. Então, resumindo, a defesa do Flamengo foi uma tragédia contra a Universidade Católica, como tinha ido mal, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, tudo bem que estava muito mexido, muito desfalcado, como deu alguns espaços contra o São Paulo, como sofreu demais no primeiro tempo contra o Tatiéres no Maracanã. Então, assim, está claro que o Paulo Sousa precisa arrumar a cozinha, e foi isso que eu falei na transmissão do jogo. Talvez muita gente não tenha entendido, tenha ficado chateado. O que eu disse no jogo, e repito, é, com o padrão defensivo que o Flamengo tem mostrado até aqui, não dá para ser competitivo na fase de chegada da Libertadores, porque você vai enfrentar times muito mais sólidos do que a Católica, que é um bom time do meio para frente, é verdade, né? Tem jogadores de qualidade, Funesa Lida, o Oreljana, que fez um jogaço, o Zan Pedri, que é um baita centroavante, o Parô, quando vai à frente, vai bem. Mas, enfim, os times que o Flamengo vai enfrentar em reta final de Libertadores são muito melhores do que a Universidade Católica. Então, foi o que eu falei. Com esse padrão defensivo, não dá. Tem um problema claro na lateral direita, que é, o Isla joga, aí você pensa se não era melhor ter o Rodinei, o Rodinei joga, você não pensa se era melhor ter o Isla, né? Na verdade, o Flamengo, enquanto o Mateuzinho não voltar, vai ter problema na lateral direita, porque acho que nenhum dos dois, nem Rodinei, nem Isla, estão no nível que o Flamengo precisa hoje. Precisa ajustar ali a zaga. O Pablo fez um jogo gigante. Mas precisa achar ali quem... É uma repetição de escalações, né? Muitos problemas de lesão na zaga. O Felipe Luiz, acho que agora entendendo melhor o papel lá de defender de um jeito e na hora do ataque se posicionar de outro, mas crescendo defensivamente. E o João Gomes, acho que hoje é o único do meio campo ali que você vê como uma bola de segurança. O Arão não vinha bem como volante. O Thiago Maia não vem bem como volante. O Andrés Pereira não consegue jogar. O Andrés Pereira parece sem confiança para jogar. Enfim, o Flamengo tendo problemas ali. Está muito claro que o Flamengo já arrumou ou caminha para arrumar do meio para frente. Precisa se ajustar do meio para trás e rápido para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. Não fez um bom começo. E projetar o que vai vir pela frente em mata-mata de libertadores, considerando que o Flamengo vai passar. E aí, o que você acha? Como é que você está vendo aí o trabalho do Paulo Souza? Está te preocupando arrumar a cozinha? Diz aqui nos comentários. A estrutura você já sabe. Like, se inscrever no canal, copiar o link, espalhar aí pelos seus grupos de WhatsApp, lá no cantinho, sininho das notificações. Obrigado pela audiência. Valeu. Tchau.